Olá, eu sou o João e esse é o José e nós vamos fazer os vídeos, o que também é para dizer a idade. Eu tenho 7 anos e ele tem 11 anos. Vai fazer 12, eu vou fazer 8 em agosto e ele 12 em abril. Vamos ver então. Vamos ver então. Primeiro este tubarão, ok? Olá, 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 eu vou reclamar, eu vou dizer... Ah, já me tinha esquecido, se queres, vem então se inscreve no canal. Ah, e tu também deixa o seu like, que é por outro gosto. Que é muito importante para nós chegarmos aos 10 subscritores, não é? Ah, acredito que subscreve o canal, deixa o like, ativa o sino também. Ah, eu sou o Dionysio e tu para de polícia. Que te ajuda a camisola? Isso é verdade, eu tenho uma camisola. Ah! 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 Agora vamos ver outro vídeo, que é este. O que é o doutor do tom que o rama... Ah, não... Ah, não... Ah, queres, pode, 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 é... Eu vou falar português e eu quero dizer que a Angela é minha amiga porque os humanos estão a ver. Primeiro, o vídeo é português, segundo, os humanos portugueses vão ver. Mas isto é para todas as línguas, o que importa é duas vossas. Chegamos já ao fim do vídeo, não é? E tu se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho, deixa o like é por gosto, a sério. Se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sino, deixa o like é por gosto.